Gente, uma mulher, ela tentou comprar uma geladeira pela internet, então mais uma vez eu deixo aqui o alerta para essas compras pela internet, meu povo. Infelizmente acabou caindo um golpe e perdeu uma grana, né? Quem traz informações pra gente agora é a Day. Como que foi isso, hein, Day? Olá, Rúdio. Eu volto agora pra falar justamente deste golpe. Olha só, a pessoa perdeu 400 reais. O problema é que esta geladeira estava sendo vendida por um perfil feminino do Instagram que não era efetivamente a pessoa, mas sim um golpista. Mas na ânsia da vítima fazer essa compra e assim que muitas pessoas acabam caindo em golpe, ela fez a transferência do dinheiro antes mesmo de ter conhecimento do produto ou de receber em sua residência. E nestes casos, o recomendado até mesmo pelos especialistas em compras pela internet, é que o pagamento seja feito em dinheiro vivo, no ato do recebimento do produto. Porque o que mais tem hoje em dia é espertalhões, golpistas, se passando por outras pessoas para ganhar dinheiro com este ato criminoso. Em época de crise, não dá pra perder nem 10 reais. Imagina 400 ou mais. Então, este foi o caso. E está acontecendo muito. Toda semana a gente traz um caso de golpe, ou pelo WhatsApp, ou pessoas que estão fazendo compras pelo classificado por meio da internet, Instagram e Facebook. Então, é bem recorrente. Há três semanas nós temos aí pelo menos um caso deste tipo. Então, a população tem que ficar muito alerta. Eu volto com você aí no estúdio, Rúdio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.